Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Darkson na área e finalmente chegou o grande dia que eu vou estar abrindo toda a coleção de pacotes e caixas raras nessa conta super antiga e rara aqui do Free Fire é da conta de um inscrito aí muito humilde que me emprestou, agradeço ele de coração e galera, tem mais de mil caixas raras aqui, nessas aqui eu vou tentar pegar vários diamantes aí, me desejem muita sorte e eu desafio vocês a bater uma meta de 10 mil likes nesse vídeo se pegar 10 mil likes eu vou estar escolhendo um comentário aleatório aliás, vou doar um gift card de 50 reais pro comentário tiver mais likes então bora participar do sorteio, já comenta, compartilha o vídeo pra todo mundo se liga só doidão, é muitas caixas mesmo, embora tenha as bastantes aí repetida a gente vai estar abrindo várias caixas, também pacotes aí tem vários, só dos mais brabos aqui no Free Fire eu já vou aproveitar tropinha, eu vou vir aqui ó, vou mostrar pra vocês vou trocar aí alguns fragmentos por um cubo mágico e depois a gente vai começar aí rapidão a abrir essas caixas quer ver ó, bora pegar aqui um cubo mágico eita doidão, já vamos pegar um pacote insano que ele me pediu tá aqui tropinha, eremita místico, esse pacote é brabo demais e bora lá galera participar desse sorteio que tá rolando no decorrer do vídeo eu vou estar escolhendo um de vocês pra mim tá gemando muito amanhã então quem quer ser o próximo, comenta aí, compartilha o vídeo pra todo mundo e bora deixar essa conta insana doidão será que eu vou conseguir pegar as melhores skins aí nas caixas? aqui eu gostaria muito de pegar um cubo mágico e tropinha, pra quem não me segue no Instagram, o link vai tá aqui na descrição bora todos vocês aí me seguir no Insta já peguei o pacote do Smoking também bora mandar pra coleção eita doidão, mais um pacote aí tropinha vocês vão ver aí o tanto de pacote de skins que ele tá colecionando há muito tempo aqui no Free Fire pegamos um ticket do Diamante Royale bora doidão, podia vir aí o cubo mágico será que vem mais um cubo mágico? comida de pet eita, travou aqui doidão mais um ticket do Diamante Royale outro ticket bora abrir essas caixas aqui como ele já tem a skin, vai vir scanner e tropa, vai vir muito scanner aqui hoje quer ver ó se a gente puder contar aí, vocês vão ver que vai vir demais aqui eu vou abrir rapidão eram 92 caixas aí só vem scanner bora abrir essas aqui também 40 caixas eita doidão nessas aqui vai vir scanner também porque ele já tinha skin bora abrir as caixas de fragmento tropinha, deixa muito like aí e pra quem mais compartilhar esse vídeo pra todo mundo e mais fazer comentários diferentes um do outro eu vou tá escolhendo pra mim gemar no próximo vídeo de amanhã então quem quer ser o próximo pra mim tá gemando bora participar doidão abri 46 dessas caixas vai tá vindo muitos scanners deixa eu vir aqui embaixo vamos dar aquela conferida eu acho que tá aqui os scanners doidão mano do céu bora vir aqui ó eu tenho é 1616 scanners vamos ver quantos scanners vai dar agora tropa vai dar demais ouro também a gente vai pegar muito porque tem umas caixas que são repetidas bom galera vamos começar abrindo essas caixas aqui também podia vir aí doidão aqui vem o airdrop imagina vim 19.999 diamantes bora doidão vem, vem, vem vem Dimas vem o scanner airdrop airdrop eu não quero eu quero os diamantes doidão vamos até clicar aqui ó fazer aquele bugzinho bora, bora, bora vem e aí tropinha será que vai vir doidão eu acho que eu só vi aí no canal do Cerol aí que ele pegou uma vez abriu essas caixas aí veio muitos diamantes a gente poderia dar essa sorte aí também doidão mano do céu vou abrir agora de 5 e 5 ó bora aumentar aqui 5 caixas eita veio ouro vamos aumentar de novo 5 caixas e aí galera será que vai vir doidão eu acho que tá faltando o like de vocês aí pra fortalecer agora eu vou abrir as 9 caixas de uma vez só eita buga não Dark bora botar aqui no máximo 8 caixas agora vem mano imagina tropinha vim 1999 diamantes bora abrir essas aqui vai vir mais scanner também essas aqui a gente vai tá pegando os tokens aí do dragão esmeralda bora doidão não sei quanto que é o máximo aí eita mano vem bastante tokens pra depois tentar upar aquela skin aqui são caixas de fragmento universal bora abrir essas caixinhas aí pra ver se a gente pega o pacote embora ele já esteja repetido ó veio bastante tokens botinha mano do céu bora abrir essas aqui lembrando que tem algumas armas aí que ele não tem ainda e aí será que vai vir alguma skin já pegamos uma skin permanente da AWM bora os tokens que doidão eu gostaria de pegar um pacote tropinha mais um pacote aí pra coleção mano peguei o esse beer do pet não tinha ainda beleza o resto foi tokens aqui tropinha a gente vai tentar pegar a camiseta aliás jaqueta de asos me desejem muita sorte pra que eu consiga e não se esquece acompanha o vídeo até o final pra vocês participarem do próximo sorteio que com certeza é um de vocês eu vou estar gemando muito no vídeo de amanhã bora doidão não vem a jaqueta de asos bora abrir essas caixas aqui do papelão veio só tokens aqui galera a gente vai tentar aí pegar o pacote principal embora já tenha aí vamos ver se ele vem doidão aí pegamos o esse beer do pet não tinha ainda parede de gel já tinha mano a máscara conseguimos uma máscara insana bora tentar pegar um pacote doidão nessas caixas aqui não veio ainda mano tem mais caixas aqui te chamar amigo de volta agora sim vai vir em todos os diamantes vem bora tentar a sorte doidão vem 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 eita mano não veio ainda caixas de tênis aí já tem os sapatos repetidos vamos escolher essa aqui também bora abrir as caixas de token da mp40 aí do cobra aí vem bastante bastante tokens aqui tropinha eu acho que essas skins já tem todas e agora doidão bora pegar mais uns tokens aleatórios aí já vem alguns tokens bora abrir essas caixas aqui eu acho que só falta aí o esse beer aí do pet mano conseguimos pegar o esse beer aí também será que eu consigo pegar um pacote top nesse aqui doidão não vem ainda só veio tokens mano ó tem 11 6 dessas caixas eu vou tentar pegar mais um pacote de skin pra coleção não veio no que tava ah não eram poucas caixas aqui são só tokens aí também galera realmente é muitas caixas bora tentar pegar o coelhão de novo doidão vai ser mais um pacote aí pra gente tá abrindo e lembrando que todos os pacotes que ele tem aqui no cofre não são repetidos bora vir aqui no cofre de novo eita mano a continha do moleque é muito gemada mais uma vez aí agradeço de coração a ele por ter me emprestado essa conta doidão bora ver se a gente pegou um chapéu que não é repetido mano tá vindo bastante tokens nas caixas aqui são as caixas do pet brabuino bora lá doidão airdrop veio bastante caixas de token aí também dragão azul veio bastante tokens caixa de token da arma evolutiva eu não lembro qual que é aquela ali galera mas a gente passou aí rapidão fragmentos aí do do kamer muitos fragmentos bora abrir três caixinhas de fragmento aí do shiro essas caixas aqui provavelmente ele já tem todas as skins bora abrir aí também doidão só veio tokens caixas de tênis aí brabo demais também meu deus do céu olha o tanto de estilhaço que a gente vai ter 47 caixas aí da personagem diana bora doidão deixa eu achar algumas caixas que são diferentes bom essa aqui vou abrir aí também uma caixa diferente só tinha uma bora abrir essa aqui também que são caixas diferentes eita doidão se liga só realmente é muitas caixas tropinha eu acho que eu vou até amanhã abrindo essas caixas aí bora abrir então o mais rápido possível se liga só doidão naquele modo rápido deixa eu ver 21 dessas caixas aqui também insanamente insana vem bastante estilhaço caixas aí também do petzão punk fragmentos do jai mano olha só o tanto de fragmento a gente tá conseguindo caixas do dom pisante só veio fragmentos a gente pegou repetido agora galera a gente vai tentar pegar bastante fragmentos universais aí pra talpando os personagens no máximo e o pacote de luxo aí também do personagem luqueta eu já peguei o personagem luqueta abri o pacote tropinha mano do céu não acredito não era pra me ter aberto ainda beleza bora lá doidão meu deus do céu olha só o tanto de caixa tropa tá de boas ainda tem mais 3 caixas aqui caixa de fragmento também da personagem Evelyn caixa de fragmentos aí também do Wolfram eita doidão se liga só o tanto de caixas que a gente tá pegando tamo abrindo aí na conta do moleque realmente são muitas caixas que ele tava tava colecionando se por acaso algum de vocês aqui tropinha que tá assistindo o vídeo consegui colecionar muitas caixas né sei lá acima de 300 400 500 caixas o que for tropinha caixas aleatórias podem me mandar um e-mail uma mensagem no meu e-mail que tá aqui embaixo ou me mandar uma mensagem no meu instagram o link tá aqui embaixo também na descrição então bora todo mundo me seguir no insta link na descrição eu já vou abrir essas caixas aqui também foi de evento acho que são caixas gratuita caixa de fragmento da capela tem mais caixa de fragmento aqui do personagem Luqueta doidão eu acho que eu não não abri ainda jurei que eu tinha aberto antes mano caixas do personagem aliás do pet aí long treta beleza caixas universais aí também fragmentos vários fragmentos universais pra gente tá upando o personagem no máximo eita doidão realmente são muitas caixas bom galera as caixas de fragmento vamos fazer assim vamos deixar de lado depois a gente abre sobrar tempo aqui ainda a gente pode pegar uma skin de arma permanente bora pegar a skin permanente aqui também não vê ainda vamos focar nas outras caixas fragmento a gente deixa por último bora pegar uma skin permanente eita doidão tentamos a sorte e não veio dessa aqui só uma caixa cadê aqui o dropinho tá de boas bora abrir essas aqui também eu acho que ele já tem todas vai vir scanner essa skin aqui da P90 fantasma é muito top o inscrito já conseguiu pegar antes bora abrir essas aqui também são muito braba só que vai vir scanner aí porque já tinha eita doidão caixas aí de skin de carro também bora ver se vem alguma skin insana mano do céu olha só o tanto de caixa que a gente tá abrindo beleza tem mais 40 caixas dessa vamos selecionar aqui as 40 de uma vez eita mano muitas recompensas aí só que são as mais simples né que a drop é fogueira deixa eu ver aqui também caixas de pet doidão bora abrir todas mano olha só o tanto de ouro que a gente tá pegando e comida pra pet bom essa aqui ele já tem também 49 caixas aí da MP40 relâmpago cadê doidão bora essa aqui já tem bora abrir aí as caixas de máscara 25 caixas aí veio muito ouro caixa especial surpresa aí também especial diário beleza deixa eu ver vamos tentar pegar um pacote de skin aqui tropinha será que vem doidão não veio dessa vez não aqui tropa pode vir uma skin permanente bora tentar a sorte doidão conseguimos pegar a skin da N94 cataclismo permanente também é uma skin muito brava deixa eu ver vamos ver as que não tem ainda arma de besta aí também top não veio permanente a gente tentou a sorte cadê essa aqui é muito top ele não tem permanente ainda bora deixa eu ver as outras que não tem ainda vamos focar nas que não tem ainda essa máscara aí a feminina ainda não tem o cabelo bora será que vem doidão não veio aí tentamos a sorte mano deixa eu ver dessas caixas aqui eu tenho já tem ainda a gente vai estar focando mais naquelas que não tem skin ainda bora abrir todas as caixas de máscara de ferro eita veio vários scanner aí porque já tinha todas galera realmente essa conta é muito antiga rara rara demais e gemada ó veio mais um pacote sem querer eu abrir mas tá de boas bora abrir aí as caixas de calça da sorte vai vir estilhaço muitos estilhaços jaqueta da sorte doidão bora abrir todas as caixas também vários estilhaços eita mano hoje tá dentro a gente tá pegando muitos estilhaços e scanner aqui na conta do moleque por ser uma conta muito antiga e já ter várias skins doidão vocês devem imaginar aí o quanto que ela tá top bora ver qual é o próximo esses aqui eu acho que já tem todos logo logo a gente vai tá abrindo todos os pacotes aí tropinha então galera quem não deixou o like deixa aí pra fortalecer vai tá ajudando demais bom galera a gente aí já abriu o máximo de caixas camisa da sorte aí eu acho que já tem todas aí veio estilhaço bora ver essas caixas aqui são diferentes duas caixas diferentes aí também mais oito caixas aí itens de prata vamos ver aqui as últimas essas caixas aqui de fragmentos tem duzentas é muitas caixas doidão bora abrir logo aqui ó vários fragmentos universais aliás aleatórios bora abrir mais eita doidão se liga só o tanto de fragmento tropinha fragmento de personagem bom galera eu acho que as skins aí que não tinha ainda eu já abri todas as caixas só essa aqui que falta uma máscara aí consegui pegar a máscara agora cadê doidão bom essas aqui acho que já tem todas a gente tá confiando que não tem ainda tem mais caixas aqui de camisas de time se não tivesse pegou todas as caixas a todas as camisas de time estaria vindo aí várias e insana bora vir aqui nos pacotes galera se liga só doidão o tanto de pacote de skin ele já vem colecionando há muito tempo aí e fez esse favor de emprestar a conta pra gente tá gemando aliás pra gente tá gravando hoje já pegamos aí o pacote do Eremita Místico e vamos começar a abrir essas caixas aqui bora abrir essa aqui beleza de boas bora abrir esse pacote aqui também mano olha só senhor produtor também tô abrindo os repetidos gigante também prateado eita mano bora lá não tinha ainda esse pacote vaqueira de fogo também não tinha skin do top mundial também não tinha agora a gente abriu caveirinha a caçagem também pacote muito brabo cowboy de fogo também não tinha bora deixar equipado é um pacote insano metaleiro platinado também mano do céu olha só pacote de luxo da Kelly jacaré de papel eita doidão insurgência o pacote do motim aí brabo também agora sim depois de tanto tempo tá colecionando essas caixas de pacote ele vai ter muitas skins aí pra tá usando e fazendo combinações ilusionista também que foi do passe esse pacote saiu recém no diamante royale ou no escolha royale se eu não me engano galera realmente é muitas caixas olha só pacote de luxo do alok tropinho ele não tinha ainda já conseguiu pegar agora smoking já tinha príncipe mokotó que é a mesma testa graciosa bora lá doidão até dei aquela bugada insana mano do céu são muitos pacotes o pacote de luxo do maro também o pacote feminino também aqui que seria do bioforja o pacote mil grau eita mano olha só doidão já pegou o pacote do passe aí pra ficar insano esse pacote aqui eu acho que eu já tinha aberto um e o pacote eremita místico brabo demais então galera vocês viram aí que deu pra abrir muitas caixas ainda sobrou várias aí eu só não abro aquelas caixas senão o vídeo ia ficar muito longo mas se liga só o tanto de pacote de skins que ele já vinha colecionando nessas caixas doidão eita mano vamos lançar aquela combinação insana na conta dele quer ver vou colocar aqui esse peitoral já estamos aí com uma máscara insana vou deixar nessa aqui chapéuzinho aí topzera demais se liga só na combinação tropinha essa calça aqui é brava mas a gente vai estar escolhendo uma bem mais insana eita mano tem a bermudinha aí do mano mil grau e agora doidão qual que eu vou colocar vou deixar nessa calça aqui eita se liga só a combinação doidão vamos fazer aquela deixar ele no naipe tropinha bora colocar aqui vou deixar assim então galera o vídeo de hoje vai ficando por aqui espero muito que vocês tenham gostado compartilha pra todo mundo e pra estar participando do sorteio quem mais compartilhar esse vídeo e comentar eu vou estar gemando amanhã gastando muitos diamantes então me segue no instagram o link tá na descrição fiquem com esse vídeo insano que tá aqui na tela e até o próximo vídeo de amanhã falou fui